Aqueles que sussurram O reino de estilhaçada é rapidinho de fazer Se tu faz com objetivo Eu quando to fazendo Vou fazendo devagarzinho, pulando pra cá e pulando pra lá Então feito Atire a pedra Esse aqui eu tenho que juntar com a galerinha Galerinha do mal Vamos lá fazer artimanha agora Eu queria ali Atire a pedra Atire a pedra Atire a pedra O sol está terminado Semana que vem tem 3 maluco 3, 3, 3 Se não é o escolhido Isso não é o escolhido! Fechou. Acho que já tem um aqui. Eu preciso de... Aqui. De espada. Não tem nada especifico. Ah, tem Stasi. Não tem que ver Stasi. E vamos para Timanha. Timanha rápida. É bom te ver vivo, irmão. É bom te ver vivo, irmão! Pegar bastante fagulha. Matar sem guardião. Não necessariamente eu. Timanha. 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 E aí Só sei que Só sei que nada sei Esse aqui Setor perdido lendo ou mais alto Vamos ver o que temos aqui De setor perdido em algum lugar É aqui Não Aqui É aqui Lenda Eu tenho mil E trinta e cinco Mil e trinta e cinco Tem que ir com bomba nova Eu tenho que fazer primeiro Setor perdido sozinho E pra ver como é que ele é Porque eu não vou lembrar, né Eu faço setor perdido primeiro sozinho De boa, normal Depois eu volto E faço ele no outro modo Eu acho que eu consigo fazer Aqui lá eu tava muito mais fraco também Do que o Tô pedindo pedir Modificador de chocante e fome Barreira, fulgor, arco Fulgor de arco, chocante Foda é isso Que fulgor é de arco? Eu tenho que ter uma coisa de arco Pra dar tiro nele Antes de estourar A bomba nova é bom A bomba nova é bom Ela vai dar, ela explode e mata um monte Independente, né Foi tudo agora já Porque daí eu faço Tranquilidade, né Eu posso fazer outras coisas amanhã Hoje à noite eu quero Jogar o Blackout Talvez eu até jogue depois Um pouquinho No Call of Duty No Mobile, né Tem que jogar o Blackout Se chegar pelo menos No S3 dessa temporada Ou mais Vou fazer aquelas coisas ali Pra chegar no S3 É foda Se chegar no S3 Se chegar no S3 Já fica aí 4 só 4, 5 nível Pra chegar lá Que vai ser penoso Mas pelo menos Vai ser pouco Porque eu tenho que fazer Muito nível Em jogo Tchau E aí Tchau A partir da semana que vem não tem mais nada a fazer Mais nada entre aspas Mas no Destiny Vai ter só os desafios sazonal E os reset Eu vou focar nisso Fazer uns dois desafios sazonal Defaz e o reset E jogo As Temporadinhas aqui Vou fazer esse aqui Ataques os assalos de Shiborati Eu já fiz na verdade quase tudo Falta só um Mas eu vou fazer um Um assalto possuído e um assalto desprezado Só pra Exemplificar 52 Falta 3 55 23 23 tem 7 Acho pra chegar agora Tem 10 Desavio aqui Tem aqui 4 Falta 4 Aqui falta 2 Aqui falta 1 E aqui falta 1 4 2 6 7 8 Como é que tem 10 desafios pra fazer? Não tô entendendo Como é que tem 10 desafios pra fazer? Ele disse que tem 10 desafios pra fazer aqui Ó 52 62 Entendi Só tem uns ocultos Desprezados e se aproximando Desafios ocultos Bem-vindos a bordo Não costumo ter medo Mas quando vou me meter com os desprezados Levo uma arma a mais Só pra garantir Opa, ficou certinho dentro do tempo Transmete rolando Transmete rolando Bora caçar uns inimigos, irmão Leva as fagulhas deles pro banco E aí Dizem Dizem Direito Dizem 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 Inimigos a caminho da estepe. Você acabou de soltar um possuído no outro lado. Espero que esteja feliz. O inimigo chegando, na broca! Você tá sangrando fagulhas, irmão! Bata nos estorbos! Invasor vindo aí! Estorbo pequeno do outro lado! Portal pronto! Vai lá dar um olho! Portal aberto! Hora de encarar eles de frente! Algo de alto valor! Queima aí! O invasor escapou! Vocês pegam ele na próxima! Cuidado! Você tá vazando fagulhas! Mata os estorbos! Inimigos a caminho da estepe! Estorbo pequeno do outro lado! Portal preparado! Aliado a caminho do outro lado! O invasor de vocês foi derrotado! Trazendo ele de volta! Quase lá! Encham o banco pra invocar um primitivo! O invasor vindo aí! Tá quase na hora do primitivo! Encham aquele banco! Invasor adversário abatido! Já podem respirar! Inimigo chegando! Na base! Pior que eu não tenho mais arma pra combater esses inimigos chegando na base! Vocês invocaram o primitivo! Matem eles! A vitória é de vocês! Emissários no chão! Agora matem o grandão! Seus adversários chamaram o primitivo! Acabem com isso antes deles! A liderança é de vocês! O invasor tá aqui! Apertem o cinto! O invasor adversário abatido! Boa! 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 Nossa, foi rápida essa, hein? Ah, fedelho! Pior que eu tinha um aqui, eu deixei e usei... Não contou. Estorvo, fio de pulso, corpo a corpo, super... Stase. Preciso de juntar super de novo. FEDELHO! Vamos ver como é que andou ali. 21% e 16%. Ó, foi bom até. Ah, eu quero que ainda... Estou aqui indo fazer Curvo Glória. Um... 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 Estorvo médio a caminho Certo, ainda dá pra vencer Apaguem aquele primitivo A equipe adversária tá prestes a vencer A equipe adversária tá quase vencendo Acordem Seu aliado voltou com uma baixa Já dei A equipe adversária trucidou o primitivo É, não me deu né Não tem no meio do bagulho Deu pra fazer muita coisa Vou tomar um banho depois Vou fazer aquele ali O arco de manhã e esse negocinho ali E eu tomo um banho E eu vou partir pro Kena O arco de manhã e esse negocinho ali 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 Amém. Amém. Colmeia, leva uma espada. Leva uma espada. Bem-vindos à artimanha. Você sabia que tripa da colmeia serve pra acender uma fogueira bem quentinha? Prontos pra transmete? Se prepara pra um tiroteio, irmão, e deposita aquelas fagulhas no banco. Se prepara, irmão! Abre-se! Caraca, me ele matou. Inimigos a caminho da praia. Olha aí, tem um foquinho do meu lado E aí 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 Eu estou defendendo um alvo de alto valor, inferniza a rede! Eu estou defendendo um alvo de alto valor, inferno, inferno... Eu estou defendendo um alvo de alto valor, inferno... Aê! E aí Portal aberto E aí 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 O invasor tá morto Continua pressionando Invasor adversário abatido Vocês podem relaxar Alvo de alto valor fugindo Peguem ele Alvo de alto valor abatido e acabado Batido e acabado Aquelas fagulhas invocaram um estorvo grande No lado adversário Perfeito! Portal preparado Armas em frente Minimentos a caminho da praia Fagulhas sendo drenadas Os estorvos tem que morrer irmão Era O Invasor vindo aí Invasor vindo aí Mas não estou perto E aí Já me mato O invasor adversário abatido Boa Boa É assim que os possuídos se sentem Se divirta Um a menos Já foram dois Dez segundos e eu te trago de volta O carrasco está na área Emissários mortos Matem o primitivo Toma cuidado Invasor a caminho Invasor adversário abatido Boa O invasor está aqui Apertem o cinco Invasor adversário abatido Pelo menos eles cantaram Vai Aí O invasor está aqui Apertem o cinco O invasor está aqui Você tem estilo, irmão Mas tem três Três Caralho Se foder Três Habilidades Super Três Só fala sério Leve uma espada De fusão Leve uma espada De fusão Ai 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 Gente Desafios da artimanha Estou deixando Eu não estou levando assim Para ver se eu consigo Descidarizar O invasor está aqui Leve uma espada Fora que o dano Da porrada É muito baixo Muito baixo mesmo Não é zoeira não É muito baixo Managem Dança do orneio de gato Olha isso Telestos Em ruínas Eu li Em ruínas Deu vontade de jogar o Como é que chama aquele jogo de Da Eloy Rise of Zero Down Vai ser o novo Agora Forbidão É Deu vontade Deu vontade Amém. Já faço tudo agora já. Sexto. Eu vou poder fazer. Jogar outros jogos que eu tenho pra jogar. Ainda não tem outros jogos. Eu tenho Kena. Eu tenho o Laminigate. Eu quero jogar também um pouquinho. E tem aquele... Vampire Bloodhunt lá. Que é o Battle Royale. Também eu quero jogar. Esse jogo que eu quero jogar. Battle Royale vai ser um pouquinho só. Vou jogar um pouquinho. Três partidas. Dei um lanço aí no canal. No Youtube. Daí o outro também. O Laminigate. Vou jogar um pouco também. Mais o Kena que eu quero. Jogar pra chegar no final. Quero um jogo curto também. Eu amo isso. A Legião Vermelha e os Lealistas. São os únicos cabais que sobraram no sistema. Casse eles mesmo assim. Preparar pra Transmet. Derruba os alvos. Pega as fagulhas e deposita elas. Se eu colocar um de raio. Eu acho que eu pego o Super Rabininho. E aí. 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 Inibigos a caminho da Steppe. Negativos a caminho da Steppe. Na coincidência. Tem um proveito. E aí. Inemigo chegando! Na broca! Vou focar em fazer o meu objetivo! Portal ativado! Vá fazer uma bagunça! Vocês estão sendo invadidos! Encontrem ele antes que encontrem vocês! Cuidado! Você está vazando, Fagulhas! Mata os estorbos! Inimigo está caminho da Esteto! Algo de alto valor identificado! Pega ele! O Ovasor foi nessa, peguem ele na próxima. Seu aliado tá invadindo o outro lado. Seu aliado foi derrubado, mas ele conseguiu uma baixa. Invasor chegando. Pega ele! Que azar, o carnácio não é ruim. A equipe adversária chamou um primitivo. Se eles matarem a vitória é deles. Invasor adversário abatido. Boa! Portão pronto! Vai lá até o rumo! O invasor tá aqui. Apertem o 5. Alvo de alto valor fugindo. Peguem ele. A arte e manha acabou. A equipe adversária botou o paletó do primitivo deles. Caralho, não tem tempo de fazer nada. Agora que eu peguei o super, vou usar o super agora. Tá foda usar o super, tá dando tempo. Consigo tempo pra usar o super. tämä aqui. N poorly por favor! Tenta pra cima! Obrigado. 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 Desprezados. Desprezados se aproximando. É legal esse preto com verde. É hora de briga de voce. Os desprezados. São cheios de Ethers corrompidos. Eles tem um estilo legal. Mas não dá pra controlar eles Transmatch rolando Caralho, bom! Dois saiu do meu time Ficou dois contra quatro Tá bom Tá bom Assegaste 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 Inimigos chegando na plataforma! O que foi da futebol de puço? Preciso de porrada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fagulhas sendo drenadas, os estorvos tem que morrer irmão, vocês estão sendo invadidos, encontrem ele antes que encontrem vocês. Invasor adversário abatido, já podem respirar. O cara é gordão em cima de mim, que exagero. Invasor adversário abatido, já podem respirar. Invasor adversário abatido, já podem respirar. Ei, você joga sujo, estou gostando de ver. A equipe adversária chamou um primitivo, se eles matarem a vitória é deles. Moral ativado, vá fazer uma bagunça. Enviando o estorvo médio. É assim que os possuídos se sentem, se divirta. Muita pessoas bandas. A quiça da chuva. Dois a menos. Trazendo você de volta. Boa caçada. Inimigos chegando na cova. Portal pronto. Portal aberto. Dá um fim neles. Você está invadindo. Toca o terror. Dois a menos. Bem-vindo de volta. Estorbo pequeno despachado. Portal ativado. Acaba brincando. Abraça a treva. Acaba com esses guardiões. Ficou brincando lá. Cara, quase peguei o maluco. Estava quase morrendo ali. Pegou muito perto de morrer. E já era. E já era. E já era. E já era. Dois. 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 Volta corpo a corpo Estase, voltou 3 de Estase Super Foda Vamos lá Como é que estamos aqui que eu matei Uns 4 Espada foi pra 96 Como assim? Espada? Eu mal usei espada nesse Usei mais fuzil de fusão do que espada Como é que é isso gente? Eu usei mais fuzil de fusão do que espada Como é que subiu a espada? Volta 3 de Estase 7 corpo a corpo E super Me dê velocidade Me chamam de derivante DIN 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 Vex em campo. 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 Vex em fogo. Vex em campo. Vex em campo. Caramba, eu só fiz uma porra! Guardião abatido! Dez segundos! Dois a menos! Bem-vindo de volta! Inimigos chegando no depósito! Seus adversários chamaram o primitivo! Se eles matarem, a vitória é deles! Portal ativado! Vá fazer uma bagunça! Seu aliado tá imbatido! Inimigos chegando na ravina! Vocês estão perto! Encham o banco pra receber o primitivo! Uhul! Seu invasor tá de volta com quatro baixas! Caramba! Foi bom! Foi bom! Foi bom! E aí Vocês ainda não acabaram! Matem aquele primitivo! Seu aliado tá invadindo o outro lado! Tchau! 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 Bonitom, gente! Tchau! Tchau! O que? Vamos lá? Cosguei vilia de super! Tchau! Mas fizemos o desafio sazional! Desafio sazional do artemânia! Leve uma espada de fusão! Leve uma espada De fusão Isso mesmo que você viu Leve uma espada de fusão Até aí Engraçado que a Nossa, não deu ainda Cara, eu fiz muita artimanha e não deu Que loucura Geralmente artimanha e crisol já dá Não deu É isso aí É isso aí galera Então terminamos a artimanha E agora temos mais a jornada Que foi finalizada também Vamos aqui Lá da Hall Thorn Lá da Hall Thorn a gente vai finalizar a jornada Vamos lá Vamos lá Que é Leve uma espada de fusão Leve uma espada de fusão Não me estranho Leve uma espada de fusão A ave te distraiu É normal mesmo Leve uma espada de fusão É isso aí gente Nossa, lógica de arco é bom Mas era bom Agora não sei como é que tá Faz tempo que eu não jogo com ela Estamos acabando alguns desafios aqui Eu quero fazer os outros desafios ainda Patrulhar 45 âncor É muito foda Isso é muito chato Eu tenho que fazer os assaltos também Mas assalto Falta um Falta um Do 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 Coisa Do Como é que chama? Esqueci o nome Ah, pois eu vejo ali Falta do arcano E do caçador Então eu já fiz E é isso aí galera Vou ficar por aqui Não esqueça de se inscrever E deixe seu like E tchau, tchau Tchau